Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer a cada doação, cada comentário, cada like, cada partilha e cada subscrição dos nossos canais de Facebook, Instagram e Youtube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos à comunidade. RSTP, a voz do povo. A ministra da Justiça, Ivete Correa, reconheceu que os dados sobre o abuso sexual de menores apontam para um aumento significativo de casos no país. Durante o seu discurso na abertura do mês da Justiça, Ivete Correa pediu a atenção de todos os setores da sociedade para proteger as crianças do abuso sexual. De uma forma muito afetuosa a todos os presentes. Um sincero agradecimento às vossas excelências, se dignar a compartilhar o vosso precioso tempo, que interprete como um sinal de encorajamento e de uma manifestação clara, para que todos juntos possamos analisar, debater questões que nos é comum e propor soluções que paulatinamente servirão para a melhoria do sistema judicial. Março nos congrega este ano, ao volta de uma problemática de ordem moral, ética e vital. E nos chama a agir de prontidão e com mistria, pois é meu dever, é teu dever, é nosso dever. Proteja quem precisa de si. Em este dever moral, ético e profissional, manter-me atenta à situação de isolamento social, imposto pela pandemia de Covid-19, porquanto acende o alerta para casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. O lema, proteja quem precisa de si, é um apelo de dezenas de crianças adolescentes maltratadas, exploradas, abusadas sexualmente, dezenas de meninos de rua e na rua, que aclamam pela proteção e a defesa dos seus direitos, apelo de alguém que está em perigo. Alguém que apela pela ajuda dos pais em encargado de educação, dos professores e das professoras, dos magistrados, dos decisores políticos, do cidadão comum da nossa sociedade. É um grito de alerta de socorro de quem não pode defender-se. Por isso, vamos dedicar 2021 a esta franja da população em defesa, que vê o seu futuro comprometido, o seu desenvolvimento físico, afetivo, social, psicológico, adiado. É de extrema importância neste mês e nos demais meses que se seguem, a abordar junto à população sobre a problemática de abuso sexual de menores e focar sobre a preservação da integridade física e psicológica das crianças. Elas têm o direito ao próprio desenvolvimento, de forma segura e protegida, livre de abuso e exploração sexual. Como escreveu o poeta Walter Benjamin, a infância é promessa do começo, testemunho do eterno e retorno do novo e, portanto, de alinhamento de catástrofe. Fim da citação. Excelências, a República Democrática de Santo Meio Príncipe é um Estado de Direito Democrático, baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana. Este princípio deve constituir a pedra basilar das nossas ações, o hastear da nossa bandeira enquanto nação e o louvor do nosso hino nacional. Hoje, todos nós somos comprometidos na salvaguarda da justiça e da saúde humana como valores fundamentais da vida coletiva. No entanto, vivemos numa sociedade onde o amor e a proteção pelo próximo tendem a diminuir e os atos de violência têm tomado por susões alarmantes, apesar dos progressos alcançados em termos legislativos, políticas, estratégias, programas de proteção e promoção dos direitos humanos. Retrocedemos ao ponto que aumentamos cada vez mais os números que evitam este mal social, onde consideramos as crianças parte do futuro do nosso país, em busca de um futuro melhor. Porém, não cuidamos adequadamente para formarmos novos cidadãos sensatos, quanto muitas vezes ficamos pávidos e deixamos que este tipo de violência aconteça com as nossas crianças e adolescentes. Segundo dados da Polícia Judiciária, relativamente aos crimes contra ato de punição sexual, em 2019, deu a entrada 149 queixas de abuso sexual de menor e 31 queixas de violação, enquanto que, em 2020, registrou-se 200 queixas de abuso sexual de menor e 30 casos de violação. Segundo os dados estatísticos do Ministério Público, em 2020, encontram pendentes 62 processos de abuso sexual de menores, 53 processos de atos sexuais com adolescência, 363 processos de violência de menores. Como se pode verificar, os dados apontam para o aumento significativo de casos de abuso sexual de menores. Excelência, perante este cenário, apelamos à família, os órgãos judiciais e o Estado assegurar a criança, o adolescente, com a absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração, violência e maus-tratos. A educação é uma das formas mais eficazes de prevenir e enfrentar o abuso sexual com crianças e adolescente. Ensinar desde cedo e com abordagens apropriadas para cada faixa etária, conceito de alta proteção. Ensinar as crianças a diferenciarem-se toques agradáveis e toques invasivos. Um apelo aos pais, às mães, para dedicar mais tempo com os seus educandos ao fim de aumentar a autoestima e a autoconfiança para que a criança se sinta segura e protegida. Apesar do crime da bissexual extoração sexual do menor ser um crime crime público, para romper o espaço de silêncio que encobre as situações, é preciso denunciar. Denunciar é o primeiro e decisivo passo sem o qual não se pode fazer nada. A denúncia e a notificação permitem a elicidação de um crime e a responsabilização do seu autor, bem como a proteção e a defesa das pessoas envolvidas na situação, principalmente a criança vítima. Isso implica pessoas dispostas a pôr o risco e a contribuir para diminuir esses pactos de silêncio que alimentam a impunidade e criam um circo vicioso, expondo a vítima a continuar a ser abusada por tempo indefinido. O governo, mão das suas políticas e estratégias no combate à criminalidade, tem em carteira um conjunto de programas urgente e implementos para debular o aumento deste fenómeno. Dotação de uma vela destinada ao pagamento das consultas e exames policiais que foi realizado pelos médicos especialistas, formação dos técnicos e médicos em medicina forense, criação de um consultório de atendimento médico para atender os casos de abuso sexual e exploração de menores. Alteração de alguma legislação, nomeadamente o Código Penal, Código Processo Penal e Lei de Violência Doméstica. Intensificação da campanha de sensibilização nas comunidades, nas escolas, como forma de consciencializar e informar acerca dos direitos e garantia das crianças vítimas, como também de escorrer sobre as melhores formas de prevenção e enfrentamento. Ainda no quadro do Programa de Multilização da Reforma da Justiça, várias atividades estão agendadas para que haja maior acesso à justiça, uma justiça de proximidade e mais célebre, como a criação de um sistema judicial no Distrito de Cauê, a informatização dos tribunais e outros serviços, construção de uma delegação da Polícia Judiciária na região autônoma do Cristo. Gostaria de assinalar que uma equipa do Ministério da Justiça e Administração Pública e Direitos Humanos, em parceria com a Plataforma da Sociedade Civil, levará a cabo um conjunto de ações, isto é, debates televisivos e suporte de culto e direção, bem como a sensibilização nas escolas primárias e básicas do país, no intuito de informar sobre o crime de abuso sexual de Manoel. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, deixo o alerta aos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e toda a rede da proteção social que exerçam com afinco e zelo, apesar das quilipécias e conjunturas adversas da profissão, em prol do bem maior. Deixe igualmente o apelo e atenção a todo o sistema judiciário que exerçam com a pujança e magistratura nesta causa que a todos tocam, corrompam, deturpa e mancham o bem jurídico, o direito à autodeterminação sexual. Um agradecimento extensivo à Assembleia Nacional, aos deputados da Primeira Comissão dos Assuntos Políticos e Jurídicos, constitucionais e ética, por estarem atentos às necessidades da população e agir de forma eficaz no sentido de combater a criminalidade e o sentimento de impunidade pela parte do agressor, maiormente no agravamento das penas, impossibilidade de penas suspensas, alteração da natureza de crimes sexuais em que estão envolvidos as crianças e adolescentes. Permita-me agora um sentimento de gratidão a todos os fazedores da Justiça, a todos os clínicos que, de uma forma abnegada, servem a presente causa com a total filialidade e ministria. Aos nossos parceiros tradicionais de procuração, um profundo sentimento de gratidão pelo apoio no combate à criminalidade e na proteção e a defesa dos direitos humanos. Agradeço, em mim, ao pessoal e ao nome do governo que representam a cada cidadão que direta ou diretamente se encontre envolvido neste grande evento e permanecem fiéis nesta causa. Muito obrigada a todos e bem-vindo. Olá, pessoal. Como vocês sabem, a RSTP tem feito um trabalho fantástico para a nossa comunidade e não só. Por isso, subscrevam no canal da RSTP para que vocês recebam novidades. E também vamos apoiar doando para que a RSTP consiga relevar serviços excelentes para a comunidade como tem feito. Por isso, vamos todos apoiar a essa causa. a RSTP Tchau, tchau.